Música Olha, na noite deste domingo, a equipe da Polícia Militar apresentou aqui na 16ª Delegacia Regional o Valde Gleidson Matos e o Menor. De acordo com as informações, eles teriam cometido um assalto na área do Parque Amazonas. Nós conversamos com o Sargento Josidark, que trouxe mais informações sobre essas prisões. Na noite de hoje, né, encontro-me de serviço com o Cabo Edésio e o Soldado Tito, quando a Central de Operações passou para a gente a informação de que já teria tido esse assalto lá na Rua 8, lá do Parque Amazonas, e pelo menos umas duas tentativas, uma aqui próxima a Santana e o outro ali no ramal, já chegando no Jussarau. E aí, de posse da informação, nós nos direcionamos até o primeiro assalto, quando, para nossa surpresa, a vítima reconhecia os elementos. E aí, ela nos se prontificou, foi com a gente na viatura, até o bairro Pantanal. Quando da nossa chegada, ela conseguiu, próximo à residência do elemento, localizar, reconhecer o elemento. O outro cúmplice dele tentou, vai disso, né, ele tem uma tornozeleira, tá, de uma tornozeleira dentro da sua residência, mas quero aqui também enaltecer a figura do pai, deste elemento que eu conheço, particularmente conheço, um cidadão de bem, trabalhador, e eu consegui ligar para ele, ele de pronto emprego, já tinha entregado ele uma vez, por um delito que ele já tinha cometido, e, dessa vez, não aceita, não aceita, não aceita, e contribuiu com o trabalho da polícia, localizando ele debaixo da cama. E aí, de certa que a polícia militar está na rua 24 horas, atendendo o cidadão que precisa, por determinação do comandante que se encontra na rua, capitaneando essas operações hoje. E hoje nós fomos felizes e conseguimos tirar de circulação dois elementos que, na noite de hoje, perturbou bastante a população de Bacabal. A gente já estudou que as características dele, bate realmente com alguns indivíduos que estavam cometendo assalto em outros dias na cidade de Bacabal, e eles também estavam com alguma arma de fogo, alguma arma branca. As características de outros dias, eu não posso precisar, porque o nosso serviço é de 24 horas, nós folgamos 72, mas no de hoje, sim, as características físicas, a de vestimento. Infelizmente, nós não conseguimos nem encontrar o celular da vítima, nem a arma que eles teriam utilizado. Numa dessas tentativas, o popular conseguiu até entrar em luta corporal com um deles, que eu acredito que tenha sido o que está com tornozeleira, que ele tem uma escoriação nas costas. E lá ele percebeu que era um simulacro, que era parecido com uma pistola, mas muito parecido. Teve a coragem e entrou em luta corporal. Como eu disse anteriormente, a polícia militar se encontra 24 horas na rua, e o nosso trabalho é tentar coibir a ação dessa natureza.